Vou narrar alguma coisa aqui. Aqui em São Tomé das Letras, a famosa pedra furada, né? Pedra furada. Tombada pelo patrimônio histórico. Isso. É? É. Então ninguém pode mexer nesse buraco aí. Não pode tocar em nada. Se quiser tampar o buraco, não tampa. É, não. Eles falam que antigamente aqui era mar. Há mil anos atrás. Então acho que os tubarões encostavam aí e rabolando o corpo, fez aquele buraco ali, né? Encaiava ali, baleia, tubarão. É o que fez esse buraco. É, eu vi a história aqui, sendo que um dia isso aqui foi mar, né? Coisa de louco. Não foi, olha lá os buracos na terra. Saí de caminhada pelas estradas, caminhando a pé. Pedindo carona, violão na costa, eu vim pra São Tomé. Isso aqui é coisa de outro mundo, né? É à toa que os ET estão aparecendo aí, né? Tá, junta aparece, é. Aparece, né? Hoje não tá aparecendo porque é um pouco fumaçoso. É. É, deu pra notar que o ET gosta de coisa bonita, hein? Sim. Olha, e aquilo ali é a extração da pedra? É a tira das pedras. Explosão todo dia? É a segunda, sexta. E aquilo ali como é que se tira? Na torna, na banquinha manual. Manual? É, na torna, não corta. Tipo, lá o rapaz tá lá batendo. Não tá cortando nada. Aí vai soltando a placa da outra? Vai, ela é. Bateu ou ela solta? Tá fazendo os quadrinhos, né? É? Olha, coisa maravilhosa, hein? É, muito bom. Deus passou por aqui de novo. Passou. Passou e deixou tudo bonito. Deixou tudo bonito. Pena que o homem chegou, né? Lindo, gente. Aí, nós estamos aqui em cima da pedra furada. Essa pedra furada, segundo aqui, nossa Mildo Ernesto, já deve ter uns milhões de anos, né? Ah, é por aí. Uns milhões de anos. E o tombamento dela foi recente ou já faz tempo? Não, foi um bom tempo já. Foi um bom tempo, né? Faz tempo. É, e o homem tá começando a detonar tudo ali, ó. Tá acabando um pouco com a natureza aqui. Tá ficando no local. Tá ficando no local. Quem sabe um dia eles vão chegar aqui nessa pedra aqui e também vão destruir a pedra. Do jeito que... É. Estamos aqui no Morro do Amendoim, aqui em São Tomé das Letras. O nosso guia vai fazer o teste agora. Aqui é uma subida. E ele vai desligar o carro. Ele tá indo lá, ó. Por enquanto ali é uma subida. Mas ele vai desligar o carro, deixar em ponto morto. E o carro vai voltar sozinho. Ele vai subir. Ele vai subir aquela ladeira. Isso aqui, ó. É uma ladeira. Ele vai soltar o carro lá em ponto morto. E ninguém sabe explicar isso aí. O que isso acontece. O carro tá solto. O carro tá desligado. Ó. Ó lá. O carro desligado. Tá subindo. Ele volta. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que se explica isso? Meu, hein. Que interessante, mano. Ninguém consegue explicar. Meu Deus. Pega em bala, né? Cac... É. É. Só a chave, né? Só deixa a chave na ignição. Aqui, ó. Ah. Pisei no frente, senão ele vai embora. É. Aí já é descida e já pegou em bala. É. Porque eu ganhei fio do morro. Ficou lindo. Agora ele vai pra lá e não bota pra cá. Ah, é? Não volta. Não, ali... Ali, ali não acontece isso. Não, não. Aí todo o que eu pisei no frente, pra ir parar, né? É. Não, ali é... Mordo. Cheio de primeira, é a mesma coisa. E ninguém consegue explicar isso. Morro. E só é aqui nesse ponto? É só nesse ponto que acontece isso? Só nesse ponto. É uns 100 metros quadrados só aqui. E da onde está o carrinho? Lá naquela sombra lá, de lá pra cá, são 100 metros quadrados. E já da mãe de lá, da estrada ali, não tem nada, não. O que é um muro? Ali é um muro feito pela escravidão aqui no... Ah, naquele muro lá embaixo, lá em cima. E ali na curva ali, eu mostrei pra senhora ali, abrigo só um vão, e tinha uma porteira antiga da escravidão ali, e tiraram ela. Eu acho que tem uma coisa a ver com a escravidão isso aqui, viu? Interessante, né? É interessante. É muito forte. É muito forte. É que nós chegamos agora aqui na cachoeira, mas, segundo o nosso Ernesto aqui, é uma cascata, não é uma cachoeira, né? É uma cascata, não é bem uma cachoeira. É. Então, vamos aceitar o que a gente fala, né? É. Deram o nome de cachoeira, então fica a cachoeira mesmo. Aceitar. É uma cascata aqui, vou tentar pegar um ângulo melhor. É maneiro aqui, ó. Vai passar o dia. Ainda tem que ter uma prainha, eu vou mostrar pra vocês. É uma cascata aqui, é uma cascata boa aqui, ó. Mas, né, não estando aqui, ó, interessante, isso aqui é um sucó, gente, ó. Cicó, ele cresceu, caiu abraçando a árvore aqui, ó. Foi embora. Olha só. Cicó, ele vai com uma cachoeira, eles estão tão incidentes. Segundo o Ernesto, também, aqui em Epidesova, os peixes que tem aqui, o lambari. Eles precisam subir, essas corrediças aqui, pra poder chovar lá em cima. Tem que dar muito lambari aqui. Rapaz, pega aí, né? Pessoal, pôr. Ah, é? E consiga pra lá, aqui. Mas é outra parte de São Tomé. Vocês vão ver a cidade de São Tomé lá em cima. São Tomé tá lá naquelas antenas, lá em cima. E aqui é a saída dessa cachoeira de São Tomé, que nós passamos agora. Tudo cercado de plantação de café também. Vou mostrar a cor da água. A cor da água é pra vocês verem. Que maravilha! Olha! Olha, que maravilha! Meu Deus do céu! É a radinha aqui, é a radinha? É a radinha, viu? Quando eu tava começando aqui com a internet, tudo que é bonito, Deus escondeu. Deu muito mole, não. Se não, a civilização chega e acaba com tudo. Até a detetação em volta é bonito. Olha o rapaz aí, também, também. Muito lindo. E aí, gente, a entrada de São Tomé das Letras, uma cidade alta. Pra chegar aqui, você pega uma ladeira um pouquinho inclinada, mas dá pra chegar. Posso um pouquinho, mas dá pra chegar. O portal de entrada é esse aqui. E aí, gente, a 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 gente,